Maravilha, então, bora resolver o exercício, né? E eu acho que a melhor forma de aprender é resolvendo os exercíciozinhos, né? Vamos fazer algumas coisas legais. Vamos resolver aqui o imprimir, né? Escrever um programa... Desculpa, escrever um programa para ler e imprimir um vetor de 15 posições, só que a gente tem que imprimir e eles traz para frente na ordem invertida, né? Vamos ver como que se faz esse processo daqui. Então, vamos começar lá um arquivo novo. Templatezinho Java. Esse aqui é o quinto. Exercício de vetor. Perfeito. Vamos começar a fazer lá o nosso vetorzinho. Para ser impresso em ordem inversa, né? Se a gente vai pedir para que o usuário entre com os dados, importe java.util.scanner. Já que a gente já importou, a gente pode criar nosso objeto de leitura. Então, vamos criar nosso objeto de leitura. scanner.scanner.leia igual ao novo scanner que vai escanear a entrada do sistema, system.in. Beleza. Agora, a gente precisa declarar um vetor B. Int.p no formato de array. E aí, a gente precisa ler. E ele é de 15 posições, né? Igual ao novo inteiro de 15 posições. Está lá. Beleza. Fizemos. Vamos fazer o processo de leitura. Então, vamos entrar com os dados, né? Entrar com os elementos. Para isso, a gente vai fazer um laço. Fazer um for. Calma, Marco. Não é agora. Mais tarde, a gente vai falar. Antes que o Marco se manifeste. Int.i. Começando em zero. I. Menor. Que. O tamanho do. Array. I. Mais, mais. E aí, eu vou mandar ele ler, né? System. Ponto. Ponto. Print. Vou pedir para ele entrar com o número. E aqui, eu vou colocar. Essa forma. Entre com o número. E aí, vai ser digitado o número. Agora, eu vou ler o número, né? Então, o nosso array se chama B. A nossa variável de iteração se chama I. Então, o array no índice I vai receber o nosso objeto de leitura, leia, ponto, esperando um próximo valor inteiro. Método que espera um próximo valor inteiro. Feito isso, a gente já entrou com os dados. Maravilha. Nota que eu escrevi tamanho do array. Qual que é o tamanho do nosso array? 15. Mas e se eu quiser mudar isso daqui? Eu quiser mexer nessa declaração para testar de outros tamanhos ou para digitar menos, né? Eu tenho que mexer aqui e mexer aqui. Então, uma possibilidade. A primeira possibilidade que é interessante. Você poderia chegar e declarar aqui, ó. Int. Tamanho. Do. Array. Estou escrevendo uma variável grande, mas não há necessidade de ser desse tamanho, né? Só para a gente ficar com esse tamanho grandão aqui, né? 15. Agora, eu posso declarar o meu array com o tamanho 15. Que eu posso utilizar isso aqui também. Se eu mudar agora esse valor, ele já altera para tudo e já está tudo certinho. Então, se eu colocar lá que eu quero ler 17 valores, eu coloco 17 aqui, ele vai criar um array de tamanho 17 e vai ler 17 elementos. Então, já fica legal esse procedimento, né? Ele pede para que seja impresso de trás para frente. Então, vamos imprimir, né? Mostrar do final para o início. Então, vamos mostrar do final para o início. Para mostrar do final para o início, o que é necessário? É preciso que eu comece, então, a exibir o meu array na última posição. Então, qual que é a última posição do meu array? Se você for pensar bem, por exemplo, a gente declarou um array de tamanho 15. A última posição é o 15? Não, não é o 15, né? Isso daí é importante de lembrar. A última posição é o tamanho menos 1. Então, a gente precisa ir no tamanho menos 1 para que a gente possa pegar isso daí de uma forma mais tranquila. Vamos, então, fazer o seguinte. Vamos pegar o tamanho menos 1. Então, vamos fazer um laço que vai da última posição do array até o início. A última posição que a gente tem não é o 15. Então, a gente não pode começar no 15. Ou melhor, no tamanho do array. A gente não pode começar nele. A gente tem que começar no tamanho do array menos 1. Agora, está valendo isso daqui. E aí, o meu i vai ser decrementado até o zero. Ou seja, enquanto ele for maior ou igual a zero, ele vai ser decrementado. Então, eu vou decrementar ele. i menos menos. E agora, eu vou fazer a minha impressão. Fazer lá a saidinha. System.out.println. E aí, a gente pode imprimir aqui. Por exemplo, eu vou imprimir tudo na mesma linha aqui para a gente ver. O b no índice i. E eu vou imprimir um espaço. Só para ele não ficar tudo coladinho. Para ficar um separado por espaço do outro. Então, se eu compilar isso daqui. Nesse momento, a gente está trabalhando com 15. Então, vamos testar aqui. Ele vai mostrar aqui 1. Então, vamos lá. Entre com o número. Beleza. Eu vou entrar lá com o número 2. Entre com o número 3. Entre com o número 4. Entre com o número 5. Entre com o número 6. Entre com o número 7. E ele vai indo. Tudo bonitinho. No 15. 15 números. Dei enter. Ele mostrou. Olha lá. 7. Aqui, ó. 7. 8. 2. Continuando aqui, ó. 0. 1. Continuando, ó. 8. 4. 5. 3. 1. 6. 7. 4. 9. E o 8. Belezinha. A gente conseguiu imprimir os elementos de trás para frente. Então, se a gente quiser colocar na ordem inversa fácil, a gente imprime de trás para frente numa boa, sem problema nenhum. Bem tranquilo fazer, né? A gente pode colocar isso daí, mandar imprimir de trás para frente, está tudo tranquilo. A gente consegue fazer sossegadinho e não tem problema. Então, é uma boa jogada utilizar o array, porque você pode imprimir do início para o final, no final, até o início. Você consegue manipular muito bem isso daí, né? Essa possibilidade é muito legal no array de você poder manipular e jogar com as posições. Então, muito bacana poder imprimir de trás para frente um array. Escreva um programa para ler um vetor C de N posições. Agora, olha só. Eu já deixei meio maceteado. Você percebeu que eu fiz isso daqui e já ficou meio maceteado. O que acontece agora? Eu quero que você leia um vetor de N posições. E quanto vale esse N? Não sei. A única coisa que eu preciso restringir e informar é que o N é menor ou igual a 20. E depois você vai imprimir aí os elementos todos bonitinhos, né? E o importante, quando a gente está falando de array, eu posso ter um valor menor que um elemento? Eu posso ter um tamanho de um elemento. Um elemento eu posso. Nenhum elemento, ele permite declarar, mas o que você vai fazer com um array que você não pode colocar valores dentro? Não sei por quê. Então, não pode ser tamanho zero. Então, quando eu falo que é menor ou igual a 20, você tem que ter certeza na sua mente que é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 20. Tem que estar nessa faixa. De 1 a 20. Ele não pode estar fora. Pode ser zero? Não, não pode ser zero. Pode ser maior que 20? O enunciado pede que não. Pede que fique até 20. Então, a gente tem que restringir esses valores. Logo, olha só que interessante. A gente já montou um esquema que é muito nessa pegada. Então, eu vou salvar como esse cara aqui, para a gente continuar mexendo a partir desse daqui, né? Só para a gente ganhar tempo de resolução. Tá? Vou colocar aqui. Beleza, já tem um enunciadinho ali. Vamos lá. Escrevei um programa para ler um vetor C. Então, o nosso vetor se chama C. Não é mais B. E agora, a gente tem um tamanho N, né? Então, a gente tem aqui o tamanho do vetor, ou N. Então, esse cara daqui é o nosso N. Estou substituindo aqui por N. Aonde é B, estou substituindo por C. B, estou substituindo por C. Só para ficar exatamente igual, esse cara aqui se chama N. Troquei aí os nomes das variáveis. Não mudou nada no programa até agora. Eu só estou adequando ao que foi falado aqui. E aí, ele fala, esse N, ele é menor ou igual a 20. Mas como é um array, e eu estou falando de quantidade de elementos, ele tem que ser maior ou igual a 1 também. Então, eu preciso fazer uma restrição. Eu declarei aqui uma variável N. Está declarado o meu N. Está lá, N declarado. Eu preciso fazer a leitura, né? Então, falar lá, system, ponto, out, ponto, print, entre com o tamanho do vetor, do array, tanto faz. E aí, você vai ler esse N. N igual a leia, ponto, next int. Está lá, li. Só que esse valor, ele tem uma faixa que ele pode. Só que o N, ele tem que ser, o N tem que ser maior ou igual a 1. Mas também ele tem que ser menor ou igual a 20. Fora dessa faixa de valores, não posso aceitar. A gente viu uma estrutura de repetição, um laço de repetição condicional, que ele recebe uma... Ele executa e testa depois, que é o do while. A gente pode utilizar o do while aqui. Então, eu posso falar aqui, do... Aí vem lá, while, esse cara daqui. E aí, o que acontece? Eu preciso que esteja nesta faixa de valores. Logo, se não estiver nesta faixa de valores, eu vou ter que fazer o quê? Repetir o processo de leitura. Ou seja, enquanto não estiver nesta faixa de valores, eu vou repetir. Vamos transformar isso daqui. O que é o oposto de menor, igual, oposto de... Perdão, oposto de maior, igual. O oposto de maior, igual é menor. O igual só pode ficar em um dos lados, né? Então, aqui, eu vou escrever N menor que 1. Continuando, vou escrever agora aqui, ó. Qual que é o oposto de menor ou igual? O igual só pode ficar de um lado. O oposto de menor, igual, é maior. Então, a gente vai ter aqui um... N maior que 20. E agora, a gente tem que colocar aqui a junção disso daqui. Nós temos aqui o operador lógico E. Qual que é o inverso do operador lógico E? É o operador lógico OU. Então, a junção é o E, a disjunção é o OU. Então, o oposto do E é o OU. Então, opa, só para colocar no lugar certo. É o OU. Então, agora, o que eu estou testando? Se o valor for menor que 1 ou ele for maior que 20... E lembre-se, quando a gente tem uma faixa contínua, eu posso e devo utilizar o E. Agora, quando eu tenho faixas externas, menor que um valor e maior que outro valor, quero só valores fora dessa faixa, né? Que é isso daqui que eu quero que aconteça a repetição, eu tenho que usar OU. Por quê? Ele não pode ser um valor menor que 1 e maior que 20 ao mesmo tempo. Então, não dá para juntar. O E é junção. Então, eu não posso juntar. Então, por isso que é o OU. É disjunção. Ou é esse, ou é aquele. Então, eu vou pegar valores que são menores ou valores que são maiores. Nenhum valor numérico é menor que 1 e maior que 20 ao mesmo tempo. Não existe um valor numérico nessa faixa de valores aí que a gente precisa. Por isso é OU, beleza? Só lembrando, então, a gente pegou, literalmente, a inversão disso daqui, a inversão disso e a inversão disso. E aí, a gente escreveu aqui a nossa condição. Eu preciso que esteja nessa faixa de valores. Então, ele repete se não estiver nessa faixa de valores. Show de bola? Lá, compilando, executando. Nós vamos testar agora para ver se só isso daí solucionou o nosso problema. Vou entrar lá com o valor 40. Não, entre com o tamanho do vetor. Zero, entre com o tamanho do vetor. Menos 4, entre com o tamanho do vetor. Três. Entre com o primeiro número, né? Então, beleza. Vou colocar lá o primeiro número. Segundo número. Terceiro número. Os números impressos de trás para frente, porque esse aqui pede para imprimir do início para o final. Vou corrigir isso daí. Mas ele já está mostrando que consegue ler realmente três números e fica restrito àquela faixa de valores. Então, a gente vai corrigir essa impressão. Agora, a gente vai mostrar os valores lidos. os valores ou os elementos lidos, né? Valores ou elementos lidos. E aí, a gente vai começar aqui, né? Então, a gente começa no zero e a gente vai até que o i seja menor que o n. Menor que o n. E a gente incrementa. Mais, mais. Aí, ó. Começou no zero. Menor que a quantidade de elementos. Mais, mais. Compilou. Executou. Vamos ver aqui ampliado. Vou colocar lá o valor seis. Então, a gente vai ter... Falar os elementos impressos na ordem, bonitinho, funcionando aí. Então, a gente conseguiu montar uma estrutura de repetição para que isso aqui ocorra, né? E o bacana é que eu tenho todos esses números que foram lidos, eles ficam armazenados dentro do meu array. Tanto é que eu posso acessar cada um. Coisa que antes eu não conseguia. Antes eu conseguia ler cada número, só que eu não conseguia depois recuperar esses valores lidos. Se eu não conseguir recuperar esses valores lidos, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer naquele momento da leitura, que gera um nível de complexidade um pouco maior no nosso código. Então, falo para você, a lista de laços é mais complicada do que a lista de vetor. Porque a lista de vetor, você pode manipular os dados em qualquer momento. Então, você pode ler primeiro, você pode exibir o que você leu, você pode fazer o cálculo que precisa, depois você pode mostrar o resultado, você pode fazer processos separados, numa boa, e aí vai ficar mais tranquilo. Então, na minha opinião, é muito mais fácil, muito mais tranquilo essa lista daí. É muito mais legal de manipular, porque você pode armazenar e você fica com todos os elementos que você leu. E aí você pode brincar, manipular, mexer, mudar de ordem, fazer o que você quiser. Essa é a grande sacada e o poder dos arreis, né? Então, vamos fazer mais alguns exercíciozinhos, né? Vamos começar a aumentar um pouquinho o grau de dificuldade, né? Escreva um programa para ler um vetor D de N posições, onde N é menor ou igual a 20, tem que ser maior ou igual a 1, e imprimir os elementos. Beleza, a gente já fez isso daí, que é exatamente esse daqui. O usuário deve informar o número de posições e os elementos. Então, ele tem que informar não só o número de posições, mas todos os elementos, que é exatamente o que está acontecendo ali. O programa deve validar a quantidade de posições, não permitindo que o usuário forneça um valor inválido, que é exatamente o que a gente já fez. Eu já me adiantei, então preste atenção que quando nós programamos direito, a gente já faz tudo que é necessário. Quando eu pedi para você fazer um laço, eu já estava pensando que poderia solucionar o problema. Então, esse daqui soluciona o problema 4 também. Então, eu vou pular o 4 justamente porque é exatamente essa estrutura a gente está validando. O que eu poderia fazer para melhorar aqui? Vou mostrar algo que eu acho que é uma questão de heurística, de usabilidade. Você vai ver aqui que é interessante o que acontece. Entre com um valor, sei lá, 50. Entre com um valor para o tamanho do vetor, sei lá, 70. Em nenhum momento eu tenho uma informação que me diz que esse valor que eu acabei de inserir que é um valor inválido. Vocês percebem isso? Não existe essa informação. Seria legal eu poder saber, eu como usuário, o que é esperado aqui. E aí você pode ter noção que se você for executar, você fez esse programa agora, você vai executar esse programa semana que vem, é capaz de você não saber o que vai acontecer aqui. Você vai ter que olhar o código fonte. Então, se você tiver informações que te ajudem, melhor ainda. Então, vamos dar informações úteis, né? Então, vamos colocar um. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma mensagem de erro. Se acontecer alguma coisa, eu vou dar uma mensagem para que fique mais amigável, né? A condição do if é exatamente essa condição do while. Ele vai ter que dar uma mensagem se isso daqui acontecer. Lembrando, então, que essa daqui é a condição desejada, logo a gente faz o oposto dela, né? System.out.println Entre com um valor Entre 1 e 20 Por exemplo Olha lá que legal agora que fica. Fica mais claro que eu esqueci de colocar um ponto e vírgula. Pronto. Resolvido. Compilado. Executando. Vamos ver agora, né? Criar aqui para ficar melhor. Entre com o tamanho do vetor. 50 Entre com um valor entre 1 e 20 Ah, tá. Agora eu já sei que é para entrar com um valor entre 1 e 20 E aí eu posso colocar lá Por exemplo, 20 Só para a gente ver se o 20 aceita 20 ele aceitou E aí você pode colocar os valores Bonitinhos lá, digitar os valores E aí vai aparecer os 20 valores lá Que você colocou dentro do teu array Isso daí é muito interessante Muito importante Porque quando a gente monta Um programa Que solicita várias e várias e várias leituras Ou entradas, né? É importante que você Dê o feedback para o teu usuário Para quem está usando o teu programa Do que está acontecendo Para ele saber o que está rolando Isso daí é sempre aplicável? Não Depende do programa Normalmente é legal Quando a gente dá o retorno ao usuário Porque é uma prática boa A gente entender isso aí Quando a gente for desenvolver Web, mobile Não importa Você vai ver que O usuário inseriu um valor inválido Num campo E aí ele tentou gravar Você vai dar o retorno para ele Olha, o valor não é válido Mas ele tem que saber Que aquele valor não é válido Porque senão ele vai ficar tentando gravar Vai achar que está gravado E não gravou nada E ele está perdendo informação, né? E aí é capaz de você perder o cliente Para uma bobeira desse tipo daí Então para não acontecer Esses tipos de problemas desagradáveis É sempre bom lembrar que Devemos sempre notificar o usuário Quando não devo utilizar? Por exemplo, quando você estiver desenvolvendo Soluções para maratonas de programação Normalmente as maratonas de programação Elas têm uma entrada e uma saída especificada É aquilo Nada além daquilo Você não pode dar um enter a mais Dar uma mensagem a mais Não é É aquilo exatamente Então é uma característica Dos exercícios de maratona Que são Eles são processados Por um auto-jud Um juiz automatizado lá Que vai analisar teu código Então quando a gente tem lá Um juiz automatizado É importante que a gente siga O padrão que foi informado E eu acho que é somente isso Dos demais casos Com certeza É extremamente importante E útil que você Faça o feedback Para o usuário Do que está acontecendo Fala para o usuário O que está acontecendo Fala para o usuário O que ele tem que inserir É muito importante você avisar Porque senão o usuário fica perdido E aí você vai ter que olhar O código fonte Para descobrir o que você tem que fazer E o usuário que não tem acesso Ao teu código fonte Como ele faz? Não faz, né? Então já deu para perceber aí Que é importante dar esse feedback O próximo é o exercício 5 Escreva um programa para ler Dois vetores de dimensão n Sendo n menor ou igual a 15 Logo tem que ser maior ou igual a 1 também E calcular a soma entre esses Gerando um terceiro vetor Com o mesmo tamanho Com a mesma dimensão Então a gente vai pegar Lê 15 valores Lê 15 valores E a gente vai mostrar A soma desses 15 valores Posição 0 com a posição 0 Posição 1 com a posição 1 Então posição 0 com a posição 0 Somei esses dois Joguei na posição 0 do resultante Então a gente vai fazer isso aí agora Vamos fazer esse daqui Aqui no programa Java Se vai pedir para entrar alguma coisa Importante Java.util.scanner Já vamos colocar lá Vamos salvar esse cara Esse cara daqui Vai vir aqui 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 Vitor Sétimo exemplo Que a gente está fazendo hoje Aqui Para resolver esse cara A gente já importou o scanner Vamos criar o nosso scanner Scanner Leia Igual A um novo scanner Que escaneia a entrada do sistema System.in Beleza Agora a gente vai criar Dois vetores de dimensão n E mais um terceiro Já que a gente vai ter que criar esses daqui Que eu vou pedir para o usuário informar o n Int Int N Scanner 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 system System.out.print Entre com a quantidade De elementos Do vetor Vamos ler essa informação N Recebe Leia.nextint E aí Esse cara daqui Ele tem que ser validado A gente tem a restrição Que Podemos ter tamanho máximo De 15 Então vamos criar aqui A nossa restrição Do Esse cara Lá para dentro Para dentro A gente vai fazer aqui Um While E a gente vai ler Enquanto O n for menor que 1 Ou O n For maior que 15 São Essa é a nossa Restrição Né Se tiver Abaixo de 1 Ou acima de 15 Tem que pedir uma nova leitura A gente já sabe Que a gente vai fazer Uma mensagenzinha Mais amigável Então vamos fazer a mensagenzinha Aqui Com aquela condição mesmo Vamos escrever aqui Um System.out.print ln Barra n Barra n Barra t Barra n Barra n Barra n Barra n Barra n Barra n Entre com um número maior ou igual a 1 e menor ou igual a 15. Temos aí uma mensagenzinha já para o nosso usuário. Legal, aqui eu validei. Agora que eu validei o tamanho, eu vou pegar e fazer o quê? Vou pegar e criar dois vetores para ler e depois um outro vetor para somar. Então eu vou chamar aqui de int e olha só que legal para fazer múltiplas declarações. Eu posso fazer assim, int a array, b array, soma array. Eu posso fazer desse jeito daqui, né? Legal, posso fazer dessa forma assim, sem problema nenhum. Mas também eu posso fazer assim, int em formato de array, a, b, soma. Também posso fazer dessa forma, fica a gosto do freguês. Vou deixar uma delas comentadas, não pode ter as duas ao mesmo tempo, né? Então fica aí o ou, né? Pode ser dessa forma ou dessa forma. Feito isso, agora a gente vai... Já tem declarado, né? A gente precisa dar o tamanho delas, né? A gente precisa dizer que o tamanho delas é igual a 15. Então temos que falar lá que o A recebe um novo int de 15. Aí vem uma pergunta, né? A gente já fez declarações que um recebe o outro, que recebe o outro, que recebe o outro. E aí pode surgir a vontade de fazer isso daqui. Isso daqui não deve de ser feito, tá ok? Não faça. É assim, não. Por quê? Quando a gente cria um vetor, um vetor, ele não é, mesmo sendo declarado o tipo, sendo o tipo primitivo, mas ele pode ser de tipo primitivo inteiro, tipo primitivo float, pode ser de tipo referência string. Um array, ele é sempre um tipo referência. Quando eu faço esse igual a esse igual a esse, eu estou criando referência, de referência, de referência, de referência. Todos esses três vão apontar para o mesmo array. Então na hora que eu inserir um elemento na posição 15, na posição 15, na posição 0, o A na posição 0 vai ter esse valor, o B na posição 0 vai ter esse valor, e o C e o soma na posição 0 vai ter o mesmo valor. Se eu modifico, eles modificam no mesmo local. Você tem que imaginar que são os três, então tem 1, 2 e 3. Os três estão apontando para o mesmo local. Então se eu modifico aqui, os três enxergam a modificação. Então seria como se eu tivesse atalhos para a mesma coisa. Então eu tenho aqui o A, o B e o C são atalhos para esse vetor daqui de 15 posições. É isso daí que na verdade é. Então é um problema fazer, tentar diminuir código fazendo isso daqui. Não dá para fazer desse jeito. Eu tenho que obrigatoriamente fazer a declaração de um por um. Então tem que declarar um. Aí a gente vai declarar o outro e declarar o outro. Precisa fazer isso. Não tem escapatória nesse caso daqui. Tem que fazer esse processo. Não existe uma forma mais direta de se fazer isso daqui. Continuando, ele fala que nós temos que ler dois vetores. Agora vamos ler dois vetores. A gente declarou, vamos ler. Para fazer a leitura, a gente vai fazer agora lendo os elementos do A. Então vamos ler lá. For. 15, 15. Olha a cagada. Quando a gente esquece as coisas, não presta atenção. Não é 15, é N. Porque se eu declarar de tamanho 5, tem que ser 5 para todo mundo. Ops, lerdeza da minha parte. Desculpem. Aqui agora, int. E começando em 0. E menor que N. E mais mais. Nesse caso daqui, eu vou mostrar uma referência diferente. O Array, ele tem uma propriedade. Então a gente pode acessar essa propriedade do Array. E o Array, ele tem uma propriedade que diz qual que é a quantidade de elementos que ele tem. Não é as que estão preenchidas. É assim, é o tamanho dele. Diz qual que é o tamanho dele. Então se eu quiser saber o tamanho do vetor A, eu coloco o A, que é o nome do meu Array, ponto e Length. Pronto. Esse cara daqui, ele sempre vai me trazer o tamanho do Array. Bem legal, né? Então A.Length traz o tamanho do Array. Bem bacana essa possibilidade aí também. E aí a gente não precisa usar a variável N. Dentro, o N é que era necessário para a gente descobrir o tamanho. Mas agora eu posso usar o tamanho do Array direto. Ah, mas eu escrevo mais. Você vai acabar percebendo que isso aqui vai ser mais comum na tua vida do que qualquer outra coisa. A gente vai usar muito a declaração do tamanho do nosso conjunto de elementos. Vou fazer aqui a impressão. System.out.print De uma mensagem para o usuário. Para facilitar aqui o usuário, a gente vai colocar aqui I mais um. Mais. E aí a gente vai abrir aqui entre com um elemento. Entre com um número. Vai digitar o número. E aí a gente vai fazer a leitura do número. A no índice I vai receber o leia.nextint. Beleza? Ele vai repetir isso aqui várias vezes, imprimindo aqui bonitinho. E isso daqui a gente vai também poder fazer agora. Para o vetor B. Então aqui é o B. Esse cara aqui é o B. A gente está fazendo a mesma impressão. E aqui é o B. Olha lá. E aí entra novamente. Você percebe que o usuário não sabe de onde ele está entrando. Então eu vou falar. Entre com os elementos do vetor A. Entre com os elementos do vetor B. Só para ficar uma mensagem mais clara da função do que está acontecendo para o usuário. Então aqui eu vou colocar lá uma mensagenzinha para o usuário saber. Entrando com os elementos do vetor A. E aí só para não ficar tudo coladinho. Vou colocar um barra N aqui. Porque ele vai pular de linha. E aí já é boa. Também aqui eu vou colocar aqui no começo um barra N. Ele vai pular de linha para ficar um pouco mais separadinho. Se você for ver aqui, compilando. É B. Eu coloquei um B maiúsculo. Ei, lerdeza. É B minúsculo. Compilando. Ok. Executando. Vamos ver, né? Olha só. Entre com a quantidade de elementos. Três. Entrando com os elementos do vetor A. Entrando com os elementos do vetor B. Está aí. A gente já conseguiu entrar com os elementos. E ele vai mostrando aqui a contagem. Tudo bonitinho. Ficou organizado. E tem essa separaçãozinha aqui. Essa linha aqui que ele pula, né? Ficou um pouco mais organizada a visualização. Só por conta disso daí. É para a gente poder ver melhor e entender o que está acontecendo. A gente entrou com os valores. E agora a gente precisa somar. Todos eles são do mesmo tamanho, né? Então todos eles são do mesmo tamanho. Então a gente vai fazer aqui um for. Gente, i começando em zero. Vocês estão percebendo que eu sempre estou utilizando o i, né? E aí ninguém me questionou por que eu estou repetindo aqui e não dá problema. Não tem problema porque, lembrando, estou fazendo uma declaração da variável dentro do laço. Terminou o laço. A variável i deixa de existir. Eu posso redeclarar ela dentro de outro laço, que ela vai deixar de existir aqui. Mesma coisa. Estou fazendo isso. Por isso eu não preciso ficar inventando novas variáveis, né? Eu só vou ter que criar variáveis diferentes para quando, por exemplo, um laço ficar dentro do outro. Quando um laço ficar dentro do outro, eu não posso repetir o nome das variáveis. Tenho que criar variáveis diferentes. Mas nesse caso aqui, sem problemas, criando as variáveis, recriando as variáveis a cada laço, né? i menor que n e mais mais. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que soma na posição do i vai receber o a na posição do i mais o b na posição do i. Olha lá, que legal. Aí a gente vai pegar zero, índice zero do a, índice zero do b, peguei os valores, somei e joguei no índice zero do soma. Então, ele vai estar somando assim, ó. Soma esse com esse, joga aqui. Esse com esse, joga aqui. Esse com esse, joga aqui. E se você for ver em linha, fica tudo muito parecido, né? Fica uma sequência. Aqui ele vai fazer a soma. Eu vou deixar nesse laço separado, exclusivo aqui. Precisa? Não, poderia colocar a impressão aqui já. Mas eu quero mostrar. Somando os elementos de A com B. Então, a gente vai somar. Eu quero mostrar uma forma de executar que o Marco pediu, né? Acho interessante essa abordagem. Mostrando o resultado da soma. Então, mostrando o resultado da soma. A gente faria normalmente um laço que iria de um índice até outro, né? Então, é comum a gente ver isso daqui. Existe a partir do Java 8 um for it. O for it do Java, ele é um for, escrito for mesmo. Só que ele tem uma característica um pouco diferente, né? Então, você tem que ver o seguinte. Para cada elemento no array, ele vai imprimir esse elemento. Então, ele tem uma escrita muito parecida. É um for. E olha lá. É um forzinho. A gente vai fazer aqui um system.out.print. Mesma coisa. A gente vai fazer aqui a impressão. A gente vai imprimir aqui alguma coisa. Mais um espacinho para ficar já lá tudo bonitinho. Vou colocar aqui para que a gente possa entender que isso daqui está acontecendo, né? Que a gente possa visualizar que isso está acontecendo. Vou colocar aqui uma mensagem para o usuário, né? Parra N Resultado da soma de A com B Está lá. O resultado da soma de A com B E aí, como que funciona o for it do Java, né? Vou dar um enter só para a gente visualizar enquanto eu escrevo aqui. Depois pode tirar sem problema nenhum. O for it do Java, ele é um iterador. O iterador é que passa por cada elemento. Ele itera. Não é interação. Interação é manipular, mexer, né? Iterar é passar por. Então, eu estou iterando. Então, não pense que eu estou falando errado, não. Que eu já pesquisei. É isso mesmo. Está certinho. Eu estou iterando. Quem que eu estou iterando? Nesse caso, eu quero mostrar a soma, né? Então, eu vou colocar aqui soma. Soma é quem eu quero iterar. Soma é de que tipo, né? Qual que é o tipo de dado que a gente declarou soma? Vamos ver aqui. Soma foi declarado como sendo inteiro. Então, eu preciso de uma variável inteira que possa iterar cada elemento de soma. Então, por exemplo, vou chamar de E, de elemento. Para cada elemento de soma, dois pontos, soma. Para cada elemento desse vetor, eu posso imprimir este elemento. Isso daqui é um for it. Ele vai do primeiro ao último elemento. Do primeiro ao último elemento. Ele passa por todos. Qual que é a diferença? Ele é muito mais rápido para escrever. Legal pra caramba. Porém, a gente não tem acesso aos índices. Esses índices daqui, a gente só tem com o forzão convencional. Forzão convencional, a gente consegue acessar os índices. Mas o for it do Java não nos permite o acesso via índice. Ele vai pegar e passar por todos os elementos. Esse for convencional pode fazer, por exemplo, que eu não passe por todos os elementos. Eu posso selecionar para ir os elementos pares, só os elementos ímpares. Metade do array, a metade de baixo, a metade de cima, né? A metade inicial, a metade final. Qualquer parte que eu queira, eu posso fazer. Já o for it, não. Ele tera todo mundo. Ele passa por todos os elementos. Ele literalmente passa por todo mundo. Então, não tem escapatória nele. E isso daqui é um problema de passar por todos os elementos quando a gente não deseja. O outro problema é que ele não tem o índice para a gente poder acessar. Se eu precisar não passar por todos os elementos ou acessar o elemento pelo índice ou usar o índice de alguma forma, eu preciso, obrigatoriamente, usar um for convencional. Se não, você pode utilizar um for it. Então, o quarto laço que a gente está vendo agora é o for it. E aí, só vale a pena falar sobre ele quando a gente chega em array, né? Antes de chegar em array, não valeria a pena a gente chegar nele, porque ele é um laço de iteração de algo que é um conjunto de dados, né? Eu preciso ter esse conjunto de dados por isso. Está aí, Marco, a forma mais fácil de passar pelo vetor. Essa daqui. É bonitinha, tá? Bonitinha, eu também acho. Eu gosto e uso bastante. Mas é aquilo que eu te disse. Se precisar do bendito do índice, aí a gente tem que escapar dela. Tem que voltar para o forzão convencional. Não tem o que fazer. E ele serve tanto para vetor quanto para objetos? Para vetor de primitivo, para vetor de objetos. Mas ele itera listas. Então, qualquer coisa que é uma lista de dados. Um array é uma lista de dados. Um array list é uma lista de dados. Uma link de list é uma lista de dados. Então, para qualquer tipo de estrutura que acumula vários em um único nome e você se referencia por posições, você pode usar ele para iterar. Sem problema nenhum. Ele é para as collections, para as coleções de dados, né? Então, ele é um iterador de coleções de dados. Essa é a definição mais bonitinha dele. É um iterador de coleções de dados. Para um objeto, só se o objeto for um objeto do tipo array. Se eu não for do tipo array, ou do tipo lista, ou do tipo array list, link de list, sorte de list, não dá para iterar. Eu preciso ter uma possibilidade aí, ter uma coleção de dados para que eu possa usar. Senão, ele não é aplicável. Então, ele não é um for convencional. É um for específico para iterar, né? Para passar por todos os elementos de um conjunto de dados, de uma coleção de dados, né? De uma collection, de um array, de uma lista, de qualquer coisa desse tipo. É essa a ideia. Chique? Maravilha, então. Vamos ver o resultado, né? Já que a gente já fez tanta... já vendeu tanto peixe aqui. Vamos ver se funciona. Compila. Compilou. Olha, funcionou. Rodou. Vamos ver, né? Entre com a quantidade de elementos. Obviamente, eu vou colocar poucos elementos. Vou colocar aqui cinco elementos. Então, eu vou entrar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, esse aqui eu vou entrar com os valores. Cinco, seis, sete, oito e nove. E olha lá. Ele vai mostrar a soma dos meus valores. Olha que bonitinho. Então, se você for lá ver. Um com cinco, seis. Dois com seis, oito. Três com sete, dez. Quatro com oito, doze. Cinco com nove, quatorze. Beleza. Fez a soma e apresentou a soma de cada um dos elementos. Bonitinho, né? Muito legal a forma de iterar. Joinha para a gente poder utilizar isso daí também. Então, é uma boa jogada. A ferramenta de iteração, o for it, né? Ele é bonitinho. E ele só muda a montagem dele, né? A parte interna dele. Se ele for escrito dessa forma, com dois pontos, é for it. Se tiver dois pontos e vírgula, é um for convencional. Então, tem esse detalhezinho daí. Vamos ver aí mais exercícios, né? Vamos ver mais coisas que a gente pode fazer. Esse daqui é bem simplesinho, né? Você vai iterar os dois e ver em quais posições os elementos são iguais. Então, a gente vai criar dois vetores. E depois, a gente vai ver em quais posições os elementos são iguais. Então, a gente vai dizer que nessa posição e nessa posição são iguais. Então, vou aproveitar esse daqui, né? Para a gente testar. Como que eu posso mostrar se existem elementos iguais em uma única posição, né? Eu posso verificar se o A é igual ao B. Eu posso dizer que naquela posição os elementos são iguais. Então, eu posso fazer esse teste. Vou criar um laço separado só para mostrar isso daí. Poderia fazer tudo junto aqui. Poderia sem problema nenhum, porque eu estou iterando todo mundo. Mas, para mostrar separado, eu vou fazer aqui um lacinho separado para a gente. Ok? Comparando os elementos do A com o B. Então, a gente vai fazer lá uma comparação. A gente está iterando. Os dois são de tamanho N, né? E agora, o que eu quero saber? O exercício fala que se esses dois elementos forem iguais, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, eu tenho que mostrar. Então, se os dois elementos são iguais, eu tenho que mostrar que os dois elementos são iguais naquela determinada posição. Então, vamos colocar aqui uma mensagem. Vejam, system.out.println elementos iguais encontrados elementos iguais encontrados elementos iguais ponto, né? encontrados na posição e aí eu vou mostrar a posição aqui. Vou fazer aqui duas e aí eu vou colocar separadinho mostrar em duas linhas, né? Eu quero mostrar, tanto faz o A ou o B, né? Porque os elementos são iguais então eu vou mostrar o A, por exemplo e aí ele vai mostrar elementos iguais aí ele vai mostrar qual que é o elemento e aí é encontrado na posição tal e vai mostrar a posição. Essa é a ideia aí de visualizar se tem elementos iguais encontrados. Vamos ver aqui o que acontece compilando executando maximizando esse cara vou colocar aqui 5 e aí eu vou colocar lá os valores, né? 1 2 3 4 5 se eu colocar, por exemplo 5 6 7 8 9 ele vai pular porque ele não tem nenhum elemento igual você pode ver que na posição 1 é 1 aqui é 5 2 e 6 nenhum bate, né? no mesmo índice nenhum é igual, né? Executando novamente agora a gente vai forçar esse caso aconteceu vou entrar com valores que sejam iguais na posição pra gente testar, né? 5 agora eu vou colocar 1 2 3 4 5 e agora eu vou colocar 1 8 3 9 5 e olha lá que bonitinho ele falou o elemento 1 encontrado na posição 0 o elemento 3 encontrado na posição 2 o elemento 5 encontrado na posição 4 então posição 0 depois posição 2 posição 4 são as posições que a gente tem que são exatamente igual então 1 1 3 3 5 5 tá lá a gente encontrou realmente aonde eles são iguais e depois fez a soma bonitinho então dá pra resolver isso aí mais fácil do que qualquer outra coisa, né? aqui, olha que legal isso escreva um programa para ler o vetor E de inteiros de tamanho n menor que 20 e determinar e imprimir o maior e o menor elementos isso daqui é muito bacana, né? pra como que eu vou determinar o maior e o menor elementos quando você começa com esse processo de determinar maior e menor a gente lembra eu lembro a vocês que a gente pegava o primeiro elemento do array o primeiro elemento do array o primeiro elemento lido então o primeiro elemento que eu li ele é maior ele é menor ele aí depois eu começava a comparar com os demais a gente pode usar a mesma técnica só que olha só a diferença por exemplo se eu quiser mostrar qual que é o menor e qual que é o maior aqui como que eu posso fazer? então quero mostrar o menor e o maior então vamos mostrar o menor e o maior vou fazer novamente aqui um laço separado não haveria necessidade mas estou fazendo separado só pra gente brincar aqui por exemplo maior e menor elementos elementos de A eu quero ver o maior e o menor o maior e o menor elemento de A maior e menor elemento de A eu vou comparar o A mas como que eu vou fazer esse teste? vamos criar então aqui duas variáveis o menor e o maior pra que a gente possa utilizar int maior e menor ok criados vocês concordam que o maior e o menor a primeira leitura é justamente a que eu preciso? você pode então fazer de duas formas então eu vou fazer da primeira forma que é a forma que a gente aprendeu que a gente testou então quando o I é igual igual a zero quando o I é igual igual a zero ou seja na primeira vez o primeiro elemento ele vai ser maior e o menor vai ser o maior vai ser esse elemento então A na posição de I e o menor também vai ser o mesmo elemento porque é o primeiro que a gente começou a comparar os dois são iguais agora se não é a posição zero a gente vai fazer os testes e if o maior for maior deixa eu só me coçar desculpa pronto vou fazer diferente se o A for o A na posição de I for maior que a posição maior que o elemento maior esse cara se torna um novo maior né agora se o menor se o A na posição de I for menor que o menor valor que eu já tenho armazenado o menor se torna ele então a gente tem aqui bonitinho olha lá feito isso a gente vai passar esse processo todo dentro do laço né rodou 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 já era agora a gente tem que imprimir o maior o menor vamos fazer a impressão system.out.println maior elemento de A e aí eu vou imprimir aqui o maior e agora o menor elemento de A e eu vou imprimir o menor beleza olha lá que legal compilando o que eu fiz que está faltando A maior que maior tem que ser inicializado é óbvio né lerdo tem que dar valor inicial para as coisas pronto jóia rodando agora maximizando para a gente enxergar melhor entre com a quantidade né vou colocar uma quantidade pequena aí para a gente não exagerar vou colocar aqui quatro elementos vou entrar com o caso o valor do A né vou colocar aqui quatro nove sete três então o menor é o três e o maior é o sete tá aí bonitinho olha lá o maior é o nove e o menor é o três eu falei certo eu devo ter falado errado mas tudo bem o menor é o três e o maior é o nove eu devo ter falado o sete eu tô achando que eu falei o sete tá errado aí o maior é o nove e o menor é o três tá bonitinho a gente consegue identificar então o maior e o menor elemento de um conjunto vou mostrar para o B também né só para a gente ver como que fica aqui no caso quando é o B né vou fazer o mesmo processo só que eu vou fazer de uma forma diferente então eu vou fazer exatamente isso aqui só que de uma forma diferente a gente já tem aqui as nossas variáveis declaradas eu vou simplesmente reinicializar ela vou deixar lá os valores zerados mas eu preciso você vai ver que não era necessário né vou fazer então aqui o maior e menor elemento de tô comendo letra hein elemento de B agora olha só eu teria que reinicializar minhas variáveis né então eu teria que fazer isso daqui mas antes de reinicializar minhas variáveis assim olha só o que eu vou aprontar eu vou falar que B no índice 0 é que vai ser o meu valor inicial então eu tô atribuindo o B no índice 0 ou seja o primeiro elemento do conjunto B e agora vou fazer um laço for int como a gente já tinha montado só que agora presta atenção ó a diferença que eu vou fazer aqui ó int e começando em 1 por quê? porque o 0 já tá lá eu tô pulando o primeiro elemento então a gente já pula esse cara daí não precisa mais dele menor que N ou menor que B ponto seu tamanho tanto faz é o mesmo valor né e mais mais agora a gente vai fazer o teste e aí o teste continua igual se o B no índice I for maior que o maior o maior recebe o B no índice I perfeito se o B no índice I for menor que o menor a gente vai falar que o menor recebe o B no índice I opa e ó só que bonitinho tá aí ó e aí depois a gente vai mandar imprimir vou mandar imprimir exatamente isso daqui então a gente vai ter essa impressão aqui diminuiu um pouquinho né a gente tinha que fazer um teste aqui a gente arrancou um teste e diminuiu uma casinha que teria que ler a mais né então a gente vai ter aqui também uma diminuída na leitura só pra gente ver compilando executando vamos aumentar e aí vai colocar lá 5 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 e aí ó o maior do primeiro conjunto é o 5 o menor é o 1 do segundo conjunto é o 9 e o menor é o 5 beleza tá funcionando bonitinho e aí mostrei aqui duas formas de fazer né esse aqui a gente colocou o teste é óbvio que fica muito na cara o que a gente tá fazendo aqui que é exatamente isso a gente só fatorou tirou pra fora ali né e aí a gente pode executar dessa forma vamos ver algumas coisinhas a mais ó lá escreva um programa para ler 5 elementos de um vetor f de inteiros calcular e imprimir a soma dos elementos ímpares não é qualquer elemento eu quero os elementos que são ímpares e aí quando eu falo de elemento ímpar eu tô falando do valor que está armazenado dentro da posição se o valor que está armazenado foi ímpar eu somo né e aí tem que supor que poderá não ter nenhum elemento ímpar e nesse caso a gente tem que mostrar uma mensagem dizendo que não foram encontrados elementos ímpares nesse caso específico vamos pensar aqui pra fazer isso daqui é fácil pra dar a mensagem se não tiver não é difícil mas você precisa de mais uma ferramenta de mais um artifício você precisa ter uma variável que conte a ocorrência de números ímpares porque se não tiver a variável pra contar a quantidade de números ímpares se ela não sair de 1 né se ela não sair de 0 ela continuar com 0 na contagem não 1, perdão quer dizer que não tem elemento ímpar se não tem elemento ímpar se a contagem continua em 0 você dá a mensagem lá se não se não quer dizer se não quer dizer que tem mais porque a gente tem um contador ela só aumenta logo quer dizer que tem elementos ímpares aí você mostra a soma bota um if ali bem legal também mesmo esquema vou aproveitar pra falar de alguns que a gente já tá no término da nossa aula né ó lá escreva um programa para ler 5 elementos de um vetor g criar e imprimir um vetor h tal que esse seja formado pelos elementos pares do vetor g e olha só o que você vai precisar fazer você fez a leitura e aí você vai ter que contar a quantidade de elementos pares quando você contou a quantidade de elementos pares aí sim você vai criar o outro vetor com essa quantidade com esse tamanho e aí beleza você criou o vetor agora você vai executar novamente o processo repetindo né passando fazendo o teste novamente é um teste novamente tem que fazer de novo aonde o elemento é par você joga no vetor resultante aonde é par você joga no resultante aonde é par você joga no resultante e aí vai funcionar é bem legal bem interessante essa daí e o bacana desse exercício é que ele vai fazer com que você tenha que pensar em lidar com índices diferentes você não pode usar o mesmo índice porque um vetor é maior que o outro o outro é menorzinho o outro é maiorzão então se você seguir pelo maiorzão você vai estourar o primeiro array index out of bounds se você seguir com o índice do menor você não lê todos os valores do maior você não vai pegar todos os elementos também e aí vai dar problema sacou? entendeu? bem bacana aí a possibilidade né legal para poder manipular isso daí escrever um programa para ler dois vetores pa e pb de números inteiros de cinco elementos e imprimir os vetores livres construir um vetor um outro vetor pc de tamanho 10 e agora você vai concatenar e aí o que você vai fazer? você vai pegar os elementos que estão aqui no primeiro vetor você vai copiar eles exatamente posição zero para posição zero do resultante posição um do primeiro vetor para posição um do resultante legal só que o segundo vetor você vai ter que fazer um deslocamento qual que é o deslocamento? exatamente o tamanho do primeiro e aí no final você tem um resultado que é a junção dos dois vetores você juntou os dois e entregou um vetor novo com 10 elementos é isso daí que a gente está fazendo aqui é um processo de concatenação então concatenar é pegar esse e esse e juntar num outro dessa forma literalmente assim e intercalar intercalar é você pegar esse com esse e você cruzar eles né e aí quando o tamanho é igual fica fácil porque você pega posição zero de um posição zero do outro posição um de um posição um do outro posição dois de um dois do outro três do outro três do outro quatro do outro e vai indo até chegar no final sempre vai pegando zero zero um um dois dois três três quatro quatro cinco cinco seis seis e vai indo e aí você monta a intercalação isso daqui é super fácil o problema está quando os vetores não são de tamanhos iguais quando os tamanhos são iguais é tranquilo tranquilo quando os tamanhos não são iguais aí a gente começa a ter algumas dificuldades e aí é um problema de lógica literalmente você tem que lidar com o com esse problema de lógica e aqui vem um processo todo bonitinho explicando evolutivo para que a gente consiga por exemplo concatenar vetores desse jeito um vetor com cinco elementos um com dois elementos ele consegue juntar numa boa se eu tiver um vetor por exemplo com cinco elementos outro com três elementos ele também consegue então independente de como é ele vai conseguir juntar isso daí a mesma coisa intercalar só que o intercalar tem um detalhe imagina só eu tenho aqui cinco elementos beleza e eu tenho agora três e eu quero intercalar se eu pegar e fizer essa intercalação assim olha lá coloquei aqui você está vendo que ficou lacuna entre esse e esse não pode ter lacuna esses caras tem que estar junto então se eu fiz dessa forma esses caras tem que estar aqui juntinhos não pode ficar afastado não pode ter buraco não pode ter lacuna espaço vazio então é um outro ponto que você tem que avaliar bem bacana e é o IF resolve nossa situação a título de curiosidade é intercalação de vetores e concatenação de vetores é a base para alguns métodos de ordenação mais avançados que a gente vê no quarto semestre em estrutura de dados tanto é que existe já está gravado já está disponível até desse semestre na aula de estrutura de dados intercalação e concatenação de vetores então se vocês quiserem ver lá intercalação e concatenação já tem beleza é só dar uma olhadinha lá que mostra bonitinho como que você vai concatenar como que você vai intercalar tamanhos iguais tamanhos diferentes já tem tudo lá bonitinho montado então todos esses daqui já tem um videozinho explicando para que vocês possam assistir depois e aí tendo dúvida é só me chamar que a gente conversa sobre isso aí a gente tem aqui uma sequência de Fibonacci a sequência de Fibonacci é aquela sequenciazinha que a gente já brincou que é eu utilizei a variável a, b e c porque a gente começa zero e um aí você pegou os dois valores zero e um soma esses dois valores dá o próximo zero mais um um então ficou zero, um, um se eu pegar os dois últimos um e um somar dá dois zero, um, um, dois se eu for fazer lá infinitas vezes eu consigo gerar a sequência de Fibonacci a gente fez isso daí utilizando o laço agora eu quero que você armazene isso dentro de um vetor é a única diferença então se você já fez esse exercício lá do Fibonacci no laço agora pega ele e coloca o resultado dentro de um vetor e imprime o vetor depois no final é só isso então Fibonacci fatoriais primos pares todos estão aqui então é a nossa jogadinha de utilizar aqueles mesmos para cá fica aí a dica então para que vocês possam verificar alguns exercícios uma dica muito importante tentem fazer anotem aqueles que vocês estão com dificuldades e a gente vai fazer uma aula específica para resolver os exercícios que vocês estão apresentando dificuldade então vai me passando e aí na nossa aula extra que a gente vai ter aí no final de semana no dia 4 a gente faz a resolução desses exercícios tá bom então tenta resolver aí alguns exercícios para que a gente já possa ter não importa de qual lista qual lista vocês quiserem que vocês tiverem dúvida é só passar anotar lá lista tal exercício tal e aí a gente resolve tudo que for possível a gente tenta fazer o máximo de resolução de exercícios no dia que a gente tiver aí de reposição beleza? combinado? então